A prefeitura de Santa Helena, que ao tempo que vê os números aumentando diariamente de casos positivos do coronavírus, a gestão municipal decidiu endurecer as medidas. Além de decretar o fechamento de bares e proibir a venda de bebidas alcoólicas, a gestão tem feito um trabalho educativo de conscientização. E o prefeito João Kleber traz mais detalhes sobre essas medidas. O dia inteiro visitando cada estabelecimento de Santa Helena para conscientizar do grave problema da Covid-19. A prefeitura e a polícia militar, em uma ação educativa, fiscalizaram e orientaram comerciantes sobre a importância de seguirmos o decreto. Conversamos sobre as novas medidas que serão apresentadas, entre elas, o fechamento de bares, proibição e venda de bebidas alcoólicas e o toque de recolher. Também informamos a necessidade dos comerciantes cumprirem com o controle sanitário, com os seus clientes, caso contrário, seriam multados. A longo prazo, ninguém será prejudicado se juntos trabalharmos para contermos o avanço do coronavírus. Por isso, estamos nas ruas, reforçando a necessidade do uso de máscara e álcool em gel e de mantermos o distanciamento social para a segurança de todos.